O carro dirigido pela mulher de 40 anos foi parado cerca de 7 quilômetros após a barreira da polícia militar na GO 070. Uma equipe da PM identificou o veículo sentido Goianira. Nele, os sinais do atropelamento do menino de 6 anos que estava de bicicleta, tentando atravessar a pista de quem vai sentido a Goiânia. Ele morreu no local. A mulher que trabalha como frentista foi levada para a delegacia de Goianira. Sem gravar entrevista, disse que não queria atropelar a criança. A polícia civil apurou que ela não tem carteira de habilitação. Ela fugiu do local, não prestou socorro à vítima e foi localizada pelos policiais militares tentando fugir do flagrante. Agora nós estamos autuando ela por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Uma testemunha contou como tudo aconteceu. Tem uma testemunha, ela não chegou ainda à delegacia, que ela viu o acidente. Ela disse que sim, a criança fez a intenção de atravessar a via, mas aí não era de uma distância que a motorista não pudesse reagir se tivesse na distância segura e com uma velocidade adequada à via. Esse senhor, que prefere não mostrar o rosto, estava junto do menino que era amigo do filho dele, pouco antes, depois do acidente. O menino morava com a mãe e passava temporadas junto do senhor e do filho. Os três estavam de bicicleta, mas não houve tempo dele atravessar. A delegada reforça a distância de segurança que deve ser mantida diante dos ciclistas. Essa norma de um metro e meio de distância de segurança de um ciclista, ela não é para que você não passe perto. É porque se o ciclista pode cair e sofrer um acidente, você não tem tempo de reação. Pode ser uma criança que pode entrar na via e você não ter tempo de reação. Então é para prevenir um mal maior. A mulher vai ficar presa e deve passar por audiência de custódia, provavelmente nesta sexta-feira.